Boa noite. Olá, boa noite. Empresa de telefonia Oi entra com pedido de recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões de reais, o maior da história do Brasil. Governadores entram em acordo com o presidente interino Michel Temer e Estados só voltarão a pagar suas dívidas no ano que vem. Executivo afirma em delação que a Odebrecht comprou um banco no exterior para operar dinheiro de propina. O decreto da Prefeitura de São Paulo estabelece regras de abordagem e acolhimento de moradores de rua, mas as medidas não agradam todos. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Andar em São Paulo é se deparar com pichação por todos os lados. Mas picho é arte. Nesta segunda, Fred Melopaiva vai conversar com Eduardo Cobra, Carlos Adão e Criptagent para entender essa questão. Cidade Ocupada. Nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casterlíbero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Hoje começou oficialmente o inverno e foi publicado neste final de semana o decreto prometido pela Prefeitura de São Paulo com novas regras de abordagem e acolhimento dos moradores de rua. Entre as novidades, quatro tendas para acolher essas pessoas nessa onda de frio. Os equipamentos ainda não foram montados, mas a questão dos abrigos divide opiniões entre quem mora nas ruas. Foram 16 anos como vigilante, mas Evandro perdeu o emprego, a casa, a família e há cinco anos ele mora nas ruas. A gente sai para procurar emprego, mas na hora que ele descobre que nós moramos num abrigo, eles terminam dispensando a gente e assim, eles inventam muitas coisas e não dão oportunidade para nós. Ele passa as noites neste centro de acolhimento municipal, a antiga oficina Boracéia, inaugurada na gestão Marta Suplicy. Antes, carroças e animais de estimação eram aceitos, o que não é mais permitido. Mesmo assim, o seu João encontrou aqui o que a rua não oferecia. Tem uma cobertinha, um colchãozinho bom, uma coberta boa para se embruirar. Aí pronto, amanhã é o dia tranquilo. Toma café de manhã, sai, volta de novo, dá o nome para o almoço. Porém, muitos preferem dormir ao relento. Eles passam aqui oferecendo abrigo, daí eles mandam a gente para um lugar muito distante, sendo que o nosso núcleo aqui de alimentação é no centro. Neste final de semana, a prefeitura publicou o decreto prometido pelo prefeito Fernando Haddad, que cria quatro tendas para acolhimento. No total, serão mil novas vagas, uma delas na Praça da Sé. As pessoas poderão levar os seus cachorros, mas os animais ficarão separados das camas. A abordagem aos interessados será feita pelas subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana poderá ser acionada, mas apenas para mediar conflitos. De acordo com o decreto, não será permitida a apreensão dos objetos pessoais dos moradores, como por exemplo, documentos, roupas, colchões, cobertores e nem dos instrumentos de trabalho deles, como as carroças e os materiais de reciclagem. Por outro lado, poderão ser recolhidos das ruas, sofás, camas e barracas e também outros objetos que atrapalhem a livre circulação de pessoas e de veículos nos espaços públicos. Elias tem esperança. As futuras tendas podem ser o novo endereço dele. Seria bem melhor, né? Segundo a Defensoria Pública do Estado, as mil novas vagas criadas nas tendas são necessárias, mas ainda insuficientes. De acordo com o Censo de Moradores de Rua de 2015, a capital tem cerca de 16 mil pessoas vivendo nessa condição. E agora, já contando com as tendas, vão ser pouco mais de 12 mil vagas em abrigos. A Defensoria também disse que a própria Prefeitura já admitiu que cerca de 3 mil pessoas que ocupam vagas em albergues estão aptas a serem incluídas em programas habitacionais. Procurada, a Prefeitura disse que não se pode misturar política habitacional com a rede assistencial, que tem focos diferentes. E depois de um final de semana um pouco mais quente, a segunda-feira teve muita nebulosidade, garoa e temperaturas mais baixas aqui na capital paulista. É, mas ao longo desta semana, a tendência, segundo os meteorologistas, é de uma leve diminuição do frio. Então, vamos à previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A terça-feira será de temperaturas mais baixas em praticamente todo o estado de São Paulo. Isso porque o dia será de muita nebulosidade, chuvas e pouquíssimas aberturas de sol em quase todas as regiões paulistas. Só ali no centro-norte do estado, que apesar das nuvens, não chove e aí esquenta um pouquinho mais. Em Marília, teremos mínima de 12 graus nesta madrugada e máxima em torno dos 20 graus amanhã à tarde. Em Botuporanga, já faz calor de até 28. Em Ribeirão Preto, não tem previsão de chuva e a máxima vai aos 27 graus. Já aqui na capital, o dia será bem parecido com o de hoje, só que com um pouquinho mais de chuva. Nesta próxima madrugada, mínima de 11 graus por aqui e máxima amanhã à tarde só de 15 graus, bem friozinho. No meio da semana, esquenta um pouquinho e a máxima fica na casa dos 20 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje à tarde uma fábrica de plástico em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido. O galpão fica na Avenida Venturosa, no bairro de Jardim Cumbica. Apesar da proximidade do aeroporto, a fumaça não atrapalhou as operações de pousos e decolagens. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das duas horas da tarde e foi controlado duas horas e meia depois. 70 homens trabalharam na operação. Ainda, segundo a corporação, o fogo teria sido provocado por uma explosão em um dos andares do galpão. Seis policiais militares participaram da reconstituição do caso que terminou com a morte de um menino de 10 anos que furtou um carro com um amigo de 11 na região do Morumbi no começo deste mês. O garoto que sobreviveu não participou da reconstituição, pois foi colocado num programa de proteção à testemunha. A reconstituição ocorreu ontem à noite. Foram três horas para reproduzir as quatro versões que constam no inquérito policial. O trabalho começou no prédio em que houve o furto de um carro na zona sul de São Paulo. Seguiu por algumas ruas até chegar ao local onde um menino de 10 anos morreu com um tiro na cabeça. Laudos feitos pela perícia confirmaram que o tiro que matou o Ítalo partiu de uma arma dos policiais de moto. Os seis agentes envolvidos no caso alegam que revidaram três tiros dados pelos garotos. Em uma das três versões do menino de 11 anos que sobreviveu, ele e o amigo estavam desarmados. A defesa dos policiais quer provar agora que Ítalo já tinha conhecimento de como manusear uma arma de fogo e que ele sabia atirar antes de ter participado da ação do último dia 2. Por isso, o advogado dos PMs protocolou um pedido aqui no DHPP para que a perícia investigue de forma mais profunda os rastros de pólvora na luva que o menino de 10 anos usava na mão direita no momento em que houve o suposto confronto. Ele também teve positivo o exame residuográfico para ambas as mãos. Isso, para a defesa, nós entendemos que ele deva ter treinado tiros antes de cometer o delito. Ou um dia antes, ou mesmo mais cedo do dia do delito. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga na esfera criminal se os policiais agiram em legítima defesa ou se cometeram uma execução. A Corregidoria da Polícia Militar apura no âmbito administrativo se os agentes cometeram irregularidades na abordagem. O resultado da reconstituição será divulgado nos próximos dias. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou quatro pessoas pelo estupro coletivo de uma jovem de 16 anos. Os denunciados são Raíde Souza e Rafael Duarte Belo, que gravaram e transmitiram os vídeos, e os traficantes Moisés Camilo de Lucena e Sérgio Luiz da Silva. Raí e Rafael já estão presos. Moisés e Sérgio continuam foragidos. Eles foram denunciados por estupro de vulnerável e pela produção e divulgação das imagens. Na sexta, a polícia havia pedido um indiciamento de sete pessoas. Agora, Operação Lava Jato. A doleira Nelma Kodama, condenada na operação, deixou a prisão após fechar acordo de delação premiada. Nelma Kodama trabalhava com o doleiro Alberto Youssef, com quem teve um relacionamento e estava presa na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde março de 2014. Ela foi presa quando tentava embarcar para a Itália com 200 mil euros em dinheiro não declarados à Receita Federal e escondidos na calcinha. Na Lava Jato, Nelma chegou a ser condenada pelo juiz Sérgio Moro a 18 anos de prisão. No entanto, o Tribunal Regional Federal aceitou um recurso da doleira e baixou a pena dela para 15 anos de prisão e pagamento de multa no valor de mais de 2 mil salários mínimos. Pelo acordo de delação, ela passa agora a cumprir a pena em casa com tornozeleira eletrônica. Nelma Kodama ficou conhecida ao cantar a música Amada Amante durante o depoimento à CPI da Petrobras no ano passado. Amada Amante, Amada Amante, não é verdade? Em delação premiada na Operação Lava Jato, Vinícius Borim, apontado como operador de offshores da empreiteira, afirmou que a Odebrecht comprou em 2010 uma filial de um banco em Antígua, no Caribe, para efetuar transações suspeitas e abastecer contas no exterior. O Ministério Público Federal já pediu que o juiz Sérgio Moro homologue a delação de Borim. Ele foi um dos alvos da 23ª fase da Lava Jato, que investiga o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, usado só para o pagamento de propina. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o julgamento no STF a respeito do cumprimento de penas judiciais a partir de sentenças em segunda instância e que pode afetar o futuro da Operação Lava Jato. Os condenados da Lava Jato acenderam velas para o Supremo Tribunal Federal. Numa sessão marcada para a próxima quinta-feira, o STF deve julgar duas ações contra aquela decisão revolucionária a partir da qual os condenados pela Justiça no Brasil passaram a cumprir pena a partir da confirmação da sentença por um tribunal de segunda instância. Adotado há apenas quatro meses por sete votos a quatro, esse entendimento do STF pode ser alterado se dois dos ministros que votaram a favor mudarem de opinião. Isso seria um desastre. Uma reviravolta agora beneficiaria todos os condenados pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, de José Dirceu até Marcelo Odebrecht. Voltaria a vigorar o velho sistema que permite aos condenados com dinheiro no bolso contratar grandes advogados, recorrer até o infinito para adiar o cumprimento das penas. Isso não combinaria com a nova geopolítica da corrupção. Os corruptos, como se sabe, são encontrados em várias partes do mundo, mas a Lava Jato mostrou que quase todas elas estão localizadas no Brasil. Boa noite. Foi lançado hoje na Casa de Portugal, região central de São Paulo, o livro A Resistência ao Golpe de 2016. O lançamento do livro aconteceu em meio a um ato contra o governo Temer, que lotou o auditório em São Paulo. A Resistência ao Golpe de 2016 é uma obra coletiva, reúne artigos de 105 autores de diversas áreas, advogados, políticos, professores, artistas, jornalistas, que fazem uma análise jurídica e política do processo de impeachment que está em curso. A presidente afastada Dilma Rousseff, que participou do lançamento do livro Em Brasília, também viria hoje a São Paulo. Segundo a assessoria do evento, ela cancelou a viagem por causa dos custos envolvidos. Desde o começo do mês, o presidente em exercício, Michel Temer, restringiu as viagens de Dilma em aviões da FAB ao trecho Brasília-Porto Alegre, onde ela tem residência. O livro, que já foi lançado em outras 15 cidades brasileiras, deve ganhar uma versão internacional. Somente com a participação de professores e intelectuais estrangeiros, dos mais diversos países, são pessoas da mais reconhecida qualidade acadêmica e profissional. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, é a nova líder do governo Temer no Congresso Nacional. Aliada de Renan Calheiros, Rose de Freitas foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. Antes, como deputada federal, foi vice-presidente da Câmara. A senadora estava até hoje de licença médica, se recuperando de um princípio de derrame. No impeachment, ela votou pelo afastamento de Dilma Rousseff. Além de Rose de Freitas, compõe o grupo de líderes do governo, o deputado André Moura, do PSC, na Câmara, e o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, no Senado. A missão do líder é articular com parlamentares da base votações de interesse do Palácio do Planalto. Comissão do impeachment volta a negar pedido da defesa de Dilma para que gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com líderes do PMDB, façam parte do processo. A defesa alegou que a inclusão dos áudios seria fundamental para aprovar a tese de desvio de finalidade do processo. No entanto, por votação, a comissão rejeitou o pedido. Tem N gravações públicas. Vamos pegar todas as gravações, então, que foram feitas no âmbito da Lava Jato agora e trazer para dentro da comissão? Acho que não, acho que não é producente. É a terceira vez que a defesa não consegue incluir as gravações de Machado. A comissão já tinha negado uma vez e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, também. Hoje, a comissão começou a ouvir outras quatro testemunhas de defesa de Dilma. Uma delas foi o ex-ministro da Educação, o filósofo Renato Janine Ribeiro. Ele também defendeu a edição dos decretos de suplementação sem autorização do Congresso assinados por Dilma. Esse decreto seguiu a norma da LOA do ano passado que autoriza esse remanejamento não importando em custo adicional. Insisto, o dinheiro do contribuinte não foi aumentado, o gasto do contribuinte, com esse decreto. Agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Nas manchetes, mais quatro ministros e escândalos ou tramóias. Padilha, Mendoncinha, Torquato e Kassab. Temer, Sarney e Jucá, já delatados por Sérgio Machado. Eduardo Cunha e Renan, réus. Agrippino Maia e Paulinha da Força, réus. Serra, citado na OAS. Aécio, delatado. Campanha de Marina, citada. Governo FHC, citado, delatado. O problema da Lava Jato não é o que a operação pegou. Ótimo que pegou. Problema grave é o que deixou de pegar no tempo adequado. Quase tudo, cansamos de dizer aqui, tinha e tem DNA escrito nos computadores, documentos das empreiteiras, que não operavam apenas na Petrobras, óbvio. Dezenas de delatores sabem muito mais do que entregaram. Se cobrados, se permitiram que revelassem, o que agora explode estaria exposto há dois, três anos. Severo denunciando o escândalo Braskem no governo Fernando Henrique e seu espanto ao ser convidado a mudar de assunto, é um clássico dessas escolhas. A estratégia da Lava Jato foi inicialmente clara. Pegar o PT, governo e aliados. Perfeito do ponto de vista dos envolvidos na operação. Mas muito pouco. Os fatos demonstram isso claramente. Essa estratégia produziu defeito sociopolítico brutal. Retardou a percepção da expansão da podridão. Maquiou, mascarou a dimensão desse sistema todo. Enquanto se elegia PT e companhia como única e grande quadrilha, réus e suspeitos agiam à luz do dia. Ocupavam manchetes, votavam o que queria, tomaram o poder. Frágil o argumento do não investigar porque já prescreveu. Saber o que prescreveu ou não exigiria perguntar, ouvir, encaminhar para novas investigações. E, em tempos de tanto vazamento, nunca é demais lembrar. Para a imprensa, para a mídia, a história não prescreve. Boa noite. Michel Temer nomeou a nova secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A escolhida é Rosiane Cavalcante Freitas, filiada ao PT do B. Rosiane comandava a Secretaria de Defesa da Mulher e dos Direitos Humanos em Alagoas. Foi deputada estadual, por muitos anos, diretora da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADFAL. Presidente interino Michel Temer e governadores fecham acordos sobre a renegociação das dívidas com a União. Após uma série de reuniões, os estados aceitaram a proposta do governo Temer. Os estados vão ficar isentos de qualquer pagamento até dezembro, exceto o estado de São Paulo. A previsão é que o impacto do acordo seja de 50 bilhões de reais para a União até 2018. O estado de São Paulo terá condições diferentes no acordo. Até o fim do ano, deverá pagar 900 milhões de reais por mês, porque terá um desconto de apenas 400 milhões de reais mensais. Percentualmente é um desconto menor, mas em termos numéricos é o maior desconto, evidentemente porque é o maior pagamento na medida em que é uma dívida substancialmente maior do que os demais estados pelo próprio porte do estado de São Paulo. A partir de janeiro de 2017, as parcelas da dívida de todos os estados serão pagas com desconto, que será reduzido gradualmente, em 5,55% a cada mês, até junho do ano que vem. 11 estados que conseguiram liminar do Supremo Tribunal Federal terão 24 meses a partir de julho para pagar a dívida. Também está previsto o pagamento total da dívida ao longo de 20 anos. O ministro Henrique Meirelles anunciou as estimativas do impacto para a União. Em 2016 o impacto será de 20 bilhões, em 2017 cerca de 15 e em 2018 cerca de 15. O governo pretende inserir a limitação de gastos públicos dos estados em projeto que já tramita no Congresso. Ficou estabelecido que haveria uma limitação dos gastos estaduais, tal como ocorre na chamada proposta de emenda constitucional fixadora de teto para os gastos da União. Antes de se reunirem com o Temer, governadores e vices se encontraram na casa do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, do PSB, pela manhã. E também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse após a reunião que o Estado de São Paulo foi o menos beneficiado com o acordo da renegociação da dívida dos estados com a União. A Alckmin afirmou que se estabeleceu um desconto de 100% para todos os estados, mas São Paulo só terá 30%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A crise política e econômica torna um ajuste fiscal muito mais difícil. O governo acaba tendo de fazer concessões maiores para evitar situações mais adversas nos dois sentidos. Essa renegociação agora da dívida dos estados é um bom exemplo. É certo que a crise econômica levou a uma perda de arrecadação, assim como a queda dos royalties do petróleo afetou alguns estados, como o Rio de Janeiro. Mas boa parte dos estados não promoveu os cortes que poderiam garantir uma situação financeira melhor. Assim como deve ocorrer em relação ao reajuste dos salários do funcionalismo, a renegociação das dívidas estaduais pode ter um custo mais pesado que o previsto. A União lá atrás assumiu as dívidas dos estados e agora terá de assumir tudo o que deixarem de pagar, o que acaba recaindo sobre a população. Pode ser através de menos serviços, investimentos ou do aumento da carga de impostos. Mas fica uma dúvida maior também quanto à execução do ajuste da forma planejada. Não só por essas despesas que podem superar as projeções, mas também pelo risco de as propostas de reformulação das finanças não avançarem da forma esperada. E se o Congresso não aprovar a emenda que limita a ampliação de gastos? E se não endossar a proposta de reforma da Previdência que ainda será apresentada? Nesse caso não teríamos sequer a expectativa de uma melhoria na evolução das contas. situação que afetaria a inflação, o potencial de redução dos juros, de aumento da confiança dos agentes econômicos e dos investimentos também. O desequilíbrio fiscal está na base da crise que o país enfrenta e concessões financeiras não ajudam muito a reverter esse quadro. Não se trata de negar que os estados estejam com dificuldades, até numa situação de calamidade como o Rio de Janeiro. É só a constatação das dificuldades de execução de um ajuste mais firme das finanças públicas. Eu volto na quinta. Até lá. A empresa de telefonia Oi entrou na Justiça do Rio de Janeiro com um pedido de recuperação judicial. A companhia alega que tem uma dívida de mais de 65 bilhões de reais. Em comunicado, a Oi afirma que o pedido de recuperação judicial garante a continuidade dos serviços dentro das regras e compromissos assumidos com a Anatel. A Oi detém quase 19% de participação de mercado em telefonia móvel. Em telefonia fixa, a Oi divide a liderança com a telefônica. E agora um destaque internacional. As primeiras sondagens depois do assassinato da deputada trabalhista britânica Joe Cox dão vantagem aos defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia. Há três dias do referendo sobre o futuro do Reino Unido com a União Europeia, A opção em favor da permanência tem 45% das intenções de voto contra 42% para os defensores da saída. A tendência cresceu depois do assassinato da parlamentar Joe Cox, que era favorável à permanência no bloco e defensora dos refugiados e imigrantes. O primeiro-ministro David Cameron sustenta que uma desfiliação da União Europeia prejudicaria salários e empregos e levaria a uma década de incertezas. Dez vencedores do Nobel de Economia se pronunciaram contra o chamado Brexit. A ex-presidente do Partido Conservador declarou que mudou de opinião e vai votar em favor da permanência. Cameron também recebeu o apoio de executivos de várias montadoras de veículos. E o presidente da Liga Inglesa de Futebol anunciou que todos os times querem continuar no bloco. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite, Lu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana. Uma boa noite. Nos vemos amanhã. Fica agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Pai. Matérias especiais e comentários do Universo Esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, seis da tarde. Assista agora Cidade Ocupada. Transcrição e Legendas Pedro Negri